Eu me chamo Helen Camacho e eu cresci numa família de artistas. Nesse mundo artístico eu conheci vários ramos, a música, a dança. Uma delas que me fez apaixonar e crescer nesse mundo artístico foi a fotografia, o ato de capturar uma imagem, eternizar momentos. Uma das pessoas que me inspirou muito foi meu tio Aurí, Albuquerque. Me fez ter um olhar particular para a fotografia e para o mundo cinematográfico. Uma das inspirações mais profundas que eu tive foi meus 9 anos para 10 anos de idade, quando eu percebia o quanto o preconceito existia no mundo. E através do projeto La Pele, que assim foi a inspiração, eu encontrei uma oportunidade de mostrar às pessoas que nós somos muito mais do que a pele. Então La Pele ele traz essa mistura das artes, da fotografia, a música e a dança. E uma forma de revelar para as pessoas a essência que cada um tem, a nossa cultura, as nossas raízes e a nossa miscigenação. Para mostrar para todas as pessoas que somos diferentes sim, mas somos todos iguais.